Sábado, dia 12 de outubro de 2024, feriado no Brasil, certo? Feriado nacional no Brasil, Dia das Crianças também, porém, contudo, todavia, pessoal, a notícia é que ontem, sexta-feira, São Paulo presenciou ali um verdadeiro... Algo que não... São Paulo presenciou, a cidade de São Paulo presenciou a ventania mais forte desde 1995. Apenas isso. Pessoal, imagens chegam da internet. Eu não estou no estado de São Paulo, tá? Então, por isso que eu estou com energia aqui, né? Por isso que eu consigo gravar os vídeos. Mas há relatos aqui que os moradores estão há 13 horas sem energia na capital e na grande São Paulo, ali no ABC paulista também. Pessoal, em Bauru, em Bauru, se eu não me engano, algumas pessoas chegaram a perder as suas vidas. Pessoal, cenas de apocalipse. Não é nenhum exagero. Cenas de apocalipse em São Paulo. As ventanias descobrindo aquelas telhas de supermercados. É como se fosse um papel higiênico. Como se fosse isso aqui, um pedaço de papel higiênico. Negócio impressionante. Então, vocês aí que estão em São Paulo... Eu não estou no estado de São Paulo agora, certo? Por isso que eu não fiz nem vídeos ontem, senão eu poderia até nem estar gravando o vídeo porque estaríamos sem energia ali. Conheci dos meus ali do bairro. Eu estou no grupo do bairro ali. Pessoal, está um caos. Sem energia desde ontem. 13 horas sem energia. E a gente sabe muito bem, né? Quem é que vive hoje sem energia? Não dá para carregar o celular. As geladeiras vão degelando. Aquela coisa toda. Os portões automáticos não abrem. Um caos. Um verdadeiro caos. Vocês aí de São Paulo, comentem aqui embaixo. Se vocês conseguirem, né? Se vocês tiverem internet. Porque tem essa também. Não é brincadeira, não. Se vocês conseguirem comentar, comente aqui embaixo. E vamos ver aqui as informações da Defesa Civil, tá? Vou pedir aqui o seu arravte. Deixa aqui o seu arravte. É de graça. Não dói. É meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade. E agradeço demais a todos vocês mesmo. Muito, 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 muito obrigado. Se inscreva no canal. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. Você me ajuda e recebe as notificações aqui, tá? Curso de Hebraico aqui, ó. Primeiro link da descrição. Estão todas as informações. Tudo o que você precisa saber para começar o seu Hebraico. É do conforto das suas casas. E também tem três e-books gratuitos ali, tá, pessoal? Então, é o seguinte. Realmente, pessoas perderam as suas vidas no dia de ontem, tá? Segundo aqui as informações, três... São Paulo em estado de atenção devido às fortes chuvas. Três pessoas acabaram perdendo as suas vidas. A tempestade começou ali no cair do sol, né? Engraçado que ontem, sexta-feira, foi justamente Yom Kippur. O dia do perdão ali. Os judeus estão comemorando este dia mais terrível e temível do calendário judaico. Olha só, justamente no pôr do sol de ontem, sexta-feira, acontece a maior tempestade, a maior ventania, no caso, desde 1995. Tá? Então, deixa eu organizar as coisas aqui, ó. Moradores de vários bairros acabaram ficando sem energia no início da noite de ontem, certo? As luzes começaram a se apagar e aí vem aquele modus operandi, né? Quedas de árvores, né? Que, obviamente, não resistiram ali às forças dos ventos. A rede elétrica, obviamente, apagou tudo, certo? A defesa civil ali em Interlagos disse que rajadas de ventos de 107 quilômetros por hora e foram as rajadas mais fortes já registradas desde 1995. Aí, né, a Enel, que é a distribuidora de energia ali da capital, ali de São Paulo, disse que o prazo para reestabelecimento era cerca de 5 horas. E depois, obviamente, 13 horas, porque realmente é muita demanda, é uma cidade muito grande, muito populosa ali, certo? E na manhã de sábado de hoje ainda moradores continuam sem eletricidade, né? Bairros ali como a Liberdade, a região central ali de São Paulo. E aí, né, pessoal, começam a vir aqueles vídeos, né? Ali no shopping SP Market em São Paulo, né? Foi um vídeo que começou a rodar nas redes sociais de uma pessoa ali filmando o estacionamento ali do que parece ser o shopping. E aí, do nada, vem uma folha de, sabe aquelas... Vem um telhado no chão, e aí gritos, e depois acaba a luz e vira o caos, o pânico se instala e um negócio complicadíssimo. Imagens de internet começam a rodar também dizendo de chuvas fortes, ventos, e aí aquele pessoal que mora principalmente em prédio, né? Começa a tirar aquelas fotos onde você vê apenas o vulto dos prédios e aquela coisa de apocalipse mesmo, né? Como a gente realmente está dependente da eletricidade, né? Meu Deus! E da internet também, né? Porque a pessoa fica... A pessoa não consegue carregar um celular. Eu sou de São Paulo, eu moro em São Paulo desde... Da minha... Nasci ali em São Paulo, e eu me lembro... Isso não é de hoje, né? Essa questão de ventos e acaba a energia e tal. Eu me lembro muito bem que a minha avó, a minha mãe, sempre tinha à mão, né? Uma gaveta com fósforo e com vela. Fósforo e vela. Nem lanterna, era fósforo e vela. E eu me lembro muito bem que acendia quando acabava a energia, né? Pessoal, São Paulo tem muita gente super populoso e aí acaba acontecendo isso. E aí, né? Mais um problema decorrente disso é que as pessoas más, os bandidos, acabam se aproveitando disso pra fazer ali as suas maldades, os seus furtos e tudo mais. Então, muitos relatos aí de árvores caídas, carros esmagados e, infelizmente, né? Algumas pessoas acabaram no dia de ontem devido a isso, perdendo as suas vidas devido a essas questões, né? Que cai algo muito, muito grande. Enfim, pessoal, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso, perfeito? E como é que está na sua região aí, né? Comente aí como é que está na sua região. Se já voltou aí a eletricidade, a luz, a internet e agora vão contabilizar ali os estragos, né? Que aí é complicadíssimo. Bom, é isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e te vejo aí num próximo vídeo, tá? Um bom sábado a todos, um bom final de semana. Fiquem na paz. Shalom, shalom, Leritraot, que significa paz e até breve. Tchau, tchau.